Música O Centro Cultural e Desportivo dos Canhas juntou um grupo de amigos e como é hábito sobem ao palco desta 12ª Feira Regional da Cana de Açúcar para levar o despique da cana. Eu estou curioso para saber o que vai sair daquelas bocas. Você também está, por isso aponte uma esferográfica e um papel, aponte tudo o que eles disserem e amanhã não se esqueça, conte aos seus amigos. Fique conosco e assista ao grupo desportivo e cultural dos Canhas. Esta aqui é a 12ª Feira Regional da Cana de Açúcar. Esse é os derivados, uma feira que serve sobretudo para homenagear todos os produtores, divulgar também todos os produtos que possam derivar da cana de açúcar, um produto nosso, madeirense, e que é produzido em bastantes quantidades, em especial na ponta do sol. A animação faz parte da homenagem. Ontem foi o primeiro dia desta Feira Regional da Cana de Açúcar. Hoje é o segundo e o último dia da Feira Regional da Cana de Açúcar, o dia em que serão entregues os prémios aos melhores produtores, mas é também o dia em que há mais animação aqui em palco. Para já, como podem ver, o palco está cheio. Estão todos prontos para o despique da cana, já tradicional aqui na nossa Feira da Cana de Açúcar. E vamos começar, sem mais demoras, com o despique da cana, promovido pelo Centro Cultural e Desportivo dos Canhas. Uma salva de palmas para eles e vamos ao despique. A Açúcar E a feira da cana, já tradicional aqui na nossa Feira Regional da Cana de Açúcar. Para o despique, eu vi cantar, para o despique, eu vi cantar. E quero dar a boa tarde, quero dar a boa tarde, e a todos, a todos saudores, e também a todos saudores. E vou dar a boa tarde, minha gente, e vou dar a boa tarde, minha gente, eu vou começar a cantar, vou começar a cantar. Se deitar muito picante, se deitar muito picante, pois me queiram desculpar, pois me queiram desculpar. Quando eu entrei nesta rosa, quando eu entrei nesta rosa, entrei não pedi de ciência, entrei não pedi de ciência. E agora que estou cá dentro, e agora que estou cá dentro, peço os teus de ciência, peço os teus de ciência. E agora que estou cá dentro, peço os teus de ciência, peço os teus de ciência, peço os teus de ciência. Boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, e senhoras que aqui estão, e senhoras que aqui estão. Ai, eu vou cantar um despenque, eu vou cantar um despenque, porque é a minha tradição, porque é a minha tradição. Quem vem à festa da cana, quem vem à festa da cana, não pode ter muita amassada, não pode ter muita amassada. Pode apreciar o mundo do coque, pode apreciar o mundo do coque, que também é boa e espetada, que também é boa e espetada. Boa tarde, vou dar-te ar, boa tarde, vou dar-te ar, vou começar a cantar, vou começar a cantar. Aproveitem o despenque, aproveitem o despenque, para cantar um bocado, para cantar um bocado. É mentira, ó mocinha, é mentira, ó mocinha, que é bonita e apertada, que é bonita e apertada. Mas olha que não te quero, mas olha que não te quero, dizem que não vales nada, dizem que não vales nada. Minha mãe não quer que não vales nada, dizem que não vales nada. Minha mãe não quer que viva, minha mãe não quer que viva, nem vinho nem aguardente, nem vinho nem aguardente. E se uma criança nova, e se uma criança nova Posso morrer de repente, posso morrer de repente Orneste, eu já te digo, Orneste, eu já te digo Ai, toma coatição, ai, toma coatição Puxa lá, te quero dar, e aproveita a situação Puxa lá, te quero dar, e aproveita a situação Oh rapaz, casai comigo, oh rapaz, casai comigo Que eu tenho muito dinheiro, que eu tenho muito dinheiro E ainda não fui ao Brasile, ainda não fui ao Brasile Já me chamam Brasileiro, já me chamam Brasileiro Eu adistei muito dinheiro, eu adistei muito dinheiro Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso A final não tenho, a final não tenho Quem lhe rebufou foi o Bonif Quem lhe rebufou foi o Bonif E a verdade é não é essa E a verdade é não é essa Vá baixo do mar, a qual se é ela? Vá baixo do mar e a qual se é ela? Já falo em dinheiro Já que falo em dinheiro Já queres ficar com ela Já queres ficar com ela Já que sou mulher de juízo Me vouates ficar com ela E vou-te levar a camocha E eu vou-te levar a camocha Vamos lá de um paraíso, vamos lá de um paraíso Se queres ficar comigo, se queres ficar comigo Oh mulher, vou acolher, oh mulher, vou acolher Mas olha, não tenho nada, tu vais me dar de como ir Mas olha, não tenho nada, tu vais me dar de como ir Debaixo do castanheiro, debaixo do castanheiro Tenho o meu amor deseado Tenho o meu amor deseado A Arneste se quer com ela, a Arneste se quer com ela Porque esta é a ideia minha Porque esta é a ideia minha Porque ela é mais nova, vou ficar com a velhinha Porque ela é mais nova, vou ficar com a velhinha Tais-me a chamar de velha, tais-me a chamar de velha E o bem sei que é verdade, e o bem sei que é verdade Oxalá que tu não achegues, oxalá que tu não achegues E que o diabo te leve, é chegar a minha deade Por favor em velhinhas, por favor em velhinhas Isso dá muito o que fazer Isso dá muito o que fazer Sou melhor que as mais novas, na cama e sabe melhor comer Sou melhor que as mais novas, na cama e sabe melhor comer E a Arneste se quer com ela E a minha ceia amarela E a minha ceia amarela Fiz uma calça ao meu homem Fiz uma calça ao meu homem Oh rapaz, piquei comigo Tu não vais morrer de fome Oh rapaz, piquei comigo Tu não vais morrer de fome Se não vou morrer de fome Se não vou morrer de fome Já começa a me agradar Já começa a me agradar Diz se também dás dinheiro Para comer e para fumar Diz se também dás dinheiro Para beber e para fumar Lá por trás do oriente Lá por trás do oriente Parece uma voz de um anjo Parece uma voz de um anjo Quem canta sem lindamento Quem canta sem lindamento Estas coisas do despenho Estas coisas do despenho Um barzinho atreveio Um barzinho atreveio Um barzinho atreveio Oh velhinha, basta crer Velhinha, basta crer Para esse teu marinho Tu dizis que não me queres Tu dizis que não me queres Mi cura só que não cita Mi cura só que não cita Se procurar a deixar Se procurar a deixar E outra cara mais bonita Outra cara mais bonita Oh senhora, não quero eu Oh senhora, não quero eu Que esse homem não tem nada Que esse homem não tem nada Eu cheguei assim pra casa aberto Eu cheguei assim pra casa aberto E a mulher não dá nada E a mulher não dá nada Já dizia minha mãe Já dizia minha mãe Já chegou a minha hora Já chegou a minha hora Quem tem a mulher bonita Quem tem a mulher bonita Vem o diabo à porta Vem o diabo à porta Ah quem tem a mulher feia O diabo não se importa Ah quem tem a mulher feia O diabo não se importa Já fiquei arrependida Já fiquei arrependida Com a nossa convenição Com a nossa convenição Oh rapaz, se não trabalhas tu Você ir pra minha casa Mas vais dormir pro chão Mas vai dormir pro chão Oh mulher já não te quero Oh mulher já não te quero Que eu já sou comprometido Que eu já sou comprometido E se agora tu estás sozinha Dormi no chão Dormi a teu marido E se agora tu estás sozinha No chão Dormi a teu marido Não te encostas à parreira Não te encostas à parreira Que é parreira, larga porra Que é parreira, larga porra Encostas à minha cama Encostas à minha cama Sou solteira, dorme só Sou solteira, dorme só Com a vontade que eu tenho Com a vontade que eu tenho De dormir com companhia De dormir com companhia Pelo jeito que estou vendo Jorge, febre e água fria Pelo jeito que estou vendo E Jorge, febre e água fria Esta coisa é do despenque Esta coisa é do despenque Já não é cantinha nova Já não é cantinha nova Mas olha se és vivo Mas olha se tu és vivo Já meti-o na cova E eu já meti-o na cova Mas a mulher é bonita Mas a mulher é bonita Mas não é só na cama Mas não é só na cama Mas ela é sempre bonita Mas ela é sempre bonita Para o homem que ama Para o homem que ama E esta coisa é do despenque Esta coisa é do despenque Já tomo a regalia Já tomo a regalia Leva a mulher é contigo Leva a minha mulher contigo Era um favo que me fazias Era um favo que me fazias Eu venhas cá para o meu lado Não, venhas cá para o meu lado Tudo aqui não tiras nada Tudo aqui não tiras nada Se o marido meia no chão Eu também não trabalhava Se o marido meia no chão Também não trabalhava Tu nem sabias cozinhar Tu não sabias cozinhar Deixavas sempre tudo cru Deixavas sempre tudo cru Já que não me dás dinheiro Ela tem mais dinheiro que tu Já que não me dás dinheiro Ela tem mais dinheiro que tu Olha que eu soube um rapaz E não fico primeiro a morna Esta tem mais dinheirinho Que recebe-se para a reforma Uma canta duas campas Uma canta duas campas Serra desde a mesma altura Serra desde a mesma altura Aquela que está no meio E aquela que está no meio Será a minha sepultura Será a minha sepultura Arneste gosta de mulheres Arneste gosta de mulheres Mas é só no fim do moito Mas é só no fim do moito Mas é só no fim do moito Vou ficar com a violinha Para deixar a violinha Vou ficar com a violinha Vou ficar com a violinha Se pensais que queres a violinha Se pensais que queres a violinha Só por causa do dinheiro, só por causa do dinheiro Tu vais é tirar a carta, tu vais é tirar a carta Dar enjame de paneleiro, dar enjame de paneleiro A verdade rapariga, a verdade rapariga E se homem é um prego, e se homem é um prego Ele não gosta de mulheres, ele não gosta de mulheres Por isso arranjo-o, fui um marido, por isso arranjo-o, fui um marido E agora vou-te ajudar, e agora vou-te ajudar Olha que o pai não se vê, olha que o pai não se vê Ele gosta de mulheres, olha que ele gosta de mulheres Olha porque sou seu filho, olha que eu sou seu filho Hoje vêm aqui os canhas, hoje vêm aqui os canhas Amanhã vou o Paulo, amanhã vou o Paulo Por se isto eu é paneleiro, arranjei aqui um chulo Por se isto eu é paneleiro, arranjei aqui um chulo Ai mulher já não te quero, ai mulher já não te quero Mas tu não leves a mal, mas tu não leves a mal Tenho aqui uma mais moderna, que até usa fio dental Tenho aqui uma mais moderna, que até usa fio dental Vem embora para casa, vou-me embora para casa Que a minha mãe está só, que a minha mãe está só Vem um braço da parede, vem um braço da parede Pode ruir o cocô, pode ruir o cocô Até fico alcançado, até fico alcançado Que a mulher me respondeu, que a mulher me respondeu Os filhos que ela teve, quem eu lhes fiz, fui eu Os filhos que ela teve, quem eu lhes fiz, fui eu Oh rapaz isto é só guerra, oh rapaz isto é só guerra A nossa vida é amarga, a nossa vida é amarga Não fizeste filho nenhum, não fizeste filho nenhum Porque tudo quem é bíbedo, tem que tomar a viagra Ela usa fio dental, ela usa fio dental Mas é que essa coisa não presta Mas é que essa coisa não presta Ela usa fio dental, por causa da mijar e as cuecas Vamos a fio dental, para não mijar as cuecas E já cheguei a este lado, e já cheguei a este lado Que esta água me consome, que esta água me consome Se lhe veste e já estou a ver Se lhe veste e já estou a ver Já andas a morrer à fome Já andas a morrer à fome Gosto de cantar o despique, gosto de cantar o despique Também dançar a lambada, também dançar a lambada Tu é ver que neste tudo e não tiro não há nada Tu é ver que és tudo e não vou tirar nada A mulher tu tiras tudo A mulher tu tiras tudo Mas eu não vou bilhardar Mas eu não vou bilhardar Mas olha se não me queres Porque estás sempre a me apalpar Mas olha se tu não me queres Porque estás sempre a me apalpar Nossa senhora do mundo Nossa senhora do mundo Tem um moinho de mão Tem um moinho de mão Para mentir as mentiras Para mentir as mentiras Dos rumeiros que lá vão Dos rumeiros que lá vão Nasce o urso e bilhardeiro Não vou ser bilhardeiro Que as pessoas estão a ver Que as pessoas estão a ver Mas se tomar-se viago Ele é caca por se tardar Mas se tomar-se viago E é caca por se tardar E é caca por se tardar E é caca por se tardar Olha se não me ofendas Olha se não me ofendas Que eu estou muito calada Que eu estou muito calada Se eu caça por se tardar Fica dos capos beijada Fica dos capos beijada Fica dos capos beijada Desculpa Era um lindo casal Era um lindo casal Mas aquilo não vale em nada Mas aquilo não vale em nada Da maneira que eu vos falo E andar sempre à porrada Da maneira que eu vos falo E andar sempre à porrada Mas eu sempre ouvi falar Eu sempre ouvi falar Trabalhar esquece ninguém Trabalhar Trabalhar esquece ninguém E estas coisas do bailinho Estas coisas do bailinho É para brincar bem É para brincar bem E assim vamos dar mais duas voltas E acabou o nosso despico dos canhas Vais dar duas voltas Aqui vai começar aqui A nossa gareta A gente não tira nada A gente não tira nada A gente não tira nada Ai mulher não tira nada Ai mulher não tira nada Ai mulher não tira nada Porque eu gosto de sorrir Porque eu gosto de sorrir Que estas palavras mais fortes É para vos poder sorrir Porque estas palavras fortes É só para vos divertir A Maria Cantevelha A Maria Cantevelha A Maria Cantevelha É alegro de coração É alegro de coração São pequenas São pequenas São pequenas E essas estão para tudo Não é assim São essas que estão primeiro São essas que estão primeiro São pequenas Os senhores que me desculpem O senhor que me desculpem Pois daquilo que eu falei Pois daquilo que eu falei Aqui está o Miguel Aqui está o Miguel Eu também sou o pai Pois que eu também sou o pai Se não queres casar comigo Se não queres casar comigo Oh rapaz tu não te mitas Oh rapaz tu não te mitas Ai se posses a minha cama Se posses a minha cama Põe-te a andar de muletas Põe-te a andar de muletas Ai Brasilio está acabado Brasilio está acabado Se fosse tu e não falavas Se fosse tu não falavas Só até assim se matei Cucuteva tu desmeixavas Eu até assim se matei Cucuteva tu desmeixavas Cuidado Cuidado ô brigadinho Cuidado ô brigadinho Olha cá que a da já cai Olha cá que a da já cai Já que falaram em camas Já que falam em camas Vai o filho, vai o pai Vai o filho, vai o pai E assim vamos dar a última volta E depois vai acabar aqui No nosso amigo Silvestre Que veio de Câmara de Lobos Para nos apoiar Acaba entre a Guarete E o nosso Silvestre E todo homem que é casado Todo homem que é casado E que quer a mulher alheia E que quer a mulher alheia Que devia-se casado Que devia-se casado Que medilho na cadeia Que medilho na cadeia Toda mulher que é casada Toda mulher que é casada E que o homem só quer brigas E que o homem só quer brigas Vinha ter rabo falido E as maminhas mais borxinhas Vinha ter rabo falido E as maminhas mais borxinhas O daripo terminado O daripo terminado Aqui é o Miguel Ernesto E aqui é o Miguel Ernesto Vou dizer e eu a outra Vou dizer e eu a outra Meu amigo Ernesto Meu amigo Ernesto Quando cheguei a Romaria Quando eu cheguei a Romaria Quando eu cheguei a Romaria E parece que não chegava Parece que não chegava Conheci-te por um boiode Conheci-te por um boiode Que não prestavas para nada Que não prestavas para nada E assim vamos Eu agora vou terminar Sem nem pedir nenhum favor Sem nem pedir nenhum favor Um beijinho para as senhoras Um beijinho para as senhoras Um abraço para os senhores Um abraço para os senhores Música Vou mudar por terminado Vou mudar por terminado Sou pequenino arrubitado Sou pequenino arrubitado Música E venho de Santo António E venho de Santo António E deixo-me de obrigado E deixo-me de obrigado E deixo-me de obrigado Música Com esse cabelo grande Com esse cabelo grande Com esse bigode trocinho Com esse bigode trocinho Música E mal empregado é a mulher Que te vai chamar marido E mal empregado é a mulher Que te vai chamar marido Tu tens a cara de bonito Também cara de bandido Tu tens a cara de bonito Também quero é bandido Vamos acabar agora Vamos acabar agora Porque a gente temos ganas Porque a gente temos ganas E a voz eu quero pedir Para dar-lhe a grande salva de palmas E a voz eu quero pedir A dar-lhe a grande salva de palmas E para esta organização Que foi feita aqui nos Cães E assim acabamos com o dos Picos 2017 Festa da Cana Com a organização da Câmara Municipal Caso do Povo Junto a Defensão dos Cães Muito obrigado a todos Aqui este nosso amigo da Gaita Que vieram no Funchal para nos acompanhar Também aqui no grupo dos Cães Está aqui conosco na parte de trás da banda A nossa amiga Guarante Coveita Camacha Silvestre Vente Câmara de Lobos De Santo Antônio e a Senhora Clara Vem da Calheta Temos aqui uma convidada Que não pode estar cá hoje Está aí atrás Que é a Duna Selina da Camacha Que era uma boa cantora Mas no instrumento está com problemas na garganta Não pode estar connosco Também a Aldora por imprevisto Não pode estar connosco O Parleiros da Ribeira Brava Não pode estar connosco Portanto e peço desculpa a todos Por não ser mais eficaz Mas é o tempo que temos É a organização da Cidade Cultural E portemos aqui mais um ano Com boa música E bom espetáculo Próxima vez do dia 30 Estaremos todos na festa do limão Muito obrigado a todos Os que estiveram aqui em cima do palco A despicar o despique da cana Promovido pelo Centro Cultural e Desportivo Dos Cangas Que já é uma presença habitual Aqui na nossa Feira da Cana de Açúcar E seus derivados Que vai já na sua 12ª edição Este que é um evento organizado Pela Câmara Municipal da Ponta do Sol Em colaboração com a Casa do Povo da Ponta do Sol Juntas de Freguesia da Ponta do Sol Canhas, Madalena do Mar e Ponta do Sol Secretaria Regional da Agricultura e Pescas Fábrica Mel de Cana do Ribeiro Seco Sociedade de Engenhos da Calheta Estalagem da Ponta do Sol E Hotel Bahia do Sol Estes dois hotéis permitiram que hoje de manhã Houvesse uma atividade da avenha da cana Para possibilitar também aos turistas E não só aos mais curiosos Vejam de perto esta cultura da cana de açúcar De seguida neste palco Teremos o grupo de acordeonistas Da Casa do Povo da Ponta do Sol Ainda hoje vamos receber também A banda da Escola Básica Tchau! Tchau!